Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E antes de seguirmos para as notícias de hoje, não esqueça do like, que é muito importante para o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos, desse modo você vai estar ajudando na divulgação, e claro, se você for novo, seja muito bem-vindo a se inscrever e ativar o sino de notificações. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no Mercado da Bola Nacional e Internacional. Agora sim, sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. Juan Pablo Voivoda é o novo treinador do Fortaleza para a sequência da temporada. O técnico argentino estava atualmente sem contrato, sendo seu último trabalho com o Union Lacareira do Chile. Na noite desta terça-feira, o Cuiabá anunciou o lateral direito João Lucas, de 23 anos. O defensor pertence ao Flamengo e chega no Dourado por empréstimo até o fim desta temporada. O empresário de Paolo Guerreiro se reuniu com o Internacional na tarde de ontem, onde desistiu de seguir com o pedido de rescisão de contrato. As partes chegaram a um acordo para que o peruano seguisse até o fim do seu vínculo, que se encerra no fim do ano com o Colorado. No início desta semana, o empresário do atacante emitiu uma nota oficial pedindo uma quebra de contrato. Porém, a direção do Inter garantiu que Guerreiro está nos planos para a sequência desta temporada. Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, falou em relação à negociação com Douglas Costa. O mandatário confirmou que o jogador não virá por agora. Isso porque as partes não chegaram a um acordo na questão financeira, ainda mais com o atual cenário financeiro. Douglas Costa pertence ao Juventus, mas está emprestado ao Bayern de Munique. Só lembrando que esse nome foi indicado por Renato Gaúcho e chegaria como grande contratação para a temporada. Porém, os valores são totalmente fora da realidade do clube e, desde o início, já era considerado uma contratação muito difícil. José Mourinho vai assumir a Roma na próxima temporada. O técnico português foi anunciado nesta terça-feira e assina até junho de 2024 com os italianos. Mourinho estava atualmente sem clube, desde que foi demitido do Tottenham no mês passado. E agora ele volta para a Itália, onde conquistou a Champions League em 2010 com a Internazionale. Destaque do Real Betis nesta temporada, o lateral-direito Emerson entrou na mira do Bayern de Munique. O jogador pertence ao Barcelona, mas está por empréstimo no Betis até o fim desta temporada. Emerson vem se valorizando muito no mercado e já atrai olhares do Tottenham, Paris Saint-Germain, Bayern Leverkusen, Inter de Milão e também do Milan. Ambos estão interessados e planejam apresentar uma oferta em breve pelo jogador de 22 anos. Por sua vez, o Betis tem uma porcentagem caso o Barça negocie o brasileiro, que está atualmente avaliado em 25 milhões de euros. A boa relação entre Arsenal e Real Madrid pode render mais uma negociação na próxima janela. Isso porque os ingleses manifestaram interesse em Escolarcom. Na Espanha, o jogador não é nenhuma unanimidade. Pelo contrário, o time merengue já pensa em negociá-lo para fazer caixa e desse modo investir essa grana em novos reforços. Os Gunners veem ele como um grande reforço e por isso devem tentar a sua contratação. Aos 29 anos, Isco está avaliado em 20 milhões de euros, mas pode sair por menos disso, já que o seu vínculo na Espanha se encerra na metade do ano que vem. Além do Arsenal, Juventus, Sevilla e Real Betis também acompanham a situação do jogador de perto. O Chelsea se juntou aos rivais Liverpool e Manchester United pela contratação de Jadon Sancho. O nome é uma indicação de Thomas Tuchel. Nessa semana, a imprensa alemã divulgou que o Borussia Dortmund baixou os valores para vender o jogador inglês, de 100, para 78 milhões de libras. Isso porque o time alemão quer se desfazer de pelo menos um grande nome do seu plantel para fazer caixa e se estabilizar financeiramente para a próxima época. Jadon Sancho está com apenas 21 anos e mesmo assim já é tratado como um dos principais nomes do mundo. O Chelsea já se movimenta em relação a este nome e deve apresentar uma oferta em breve. O nome de Sterling está há meses no anadar do Real Madrid, que agora quer o ponto inglês para a próxima temporada. O jornal britânico Football Insider revelou que os merengues estão dispostos a oferecer 75 milhões de libras ao Manchester City. Ainda de acordo com a publicação, o City está disposto a vendê-lo, para abrir espaço no elenco e fazer caixa também para futuras contratações. Sterling está com seus 26 anos e vê com bons olhos um novo objetivo em sua carreira. Seu vínculo com o time inglês se insere em 2023. No Real Madrid, ele é visto como titular absoluto e como grande reforço para a próxima temporada. O Atlético de Madrid surgiu como o principal candidato a tirar André Silva do Frankfurt da Alemanha. O português de 26 anos é alvo também do Barcelona e Real Madrid, além, claro, de alguns clubes ingleses. O nome agrada a Simeone, que quer o atacante para ser titular ao lado de João Félix e de Luiz Soares na próxima temporada. Por sua vez, o Frankfurt sabe que vai ser muito difícil manter o português e, por isso, não descarta uma negociação na próxima janela. Porém, não deve negociar por menos de 40 milhões de euros. Até então, o time de Madrid apenas manifestou interesse e ainda não apresentou nenhuma oferta oficial. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, não esqueça do like, que é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha com seus amigos e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Eu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho